Ei, Slick, é eu! Eu sou o Darwinist Brother, ok? Algumas prosperam... Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like que em breve trarei mais vídeos como este. Bora pro vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A fã Vamos lá. 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 Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau.